O canal Alcemiro Fernandes está trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Curta, divirta-se e vamos para o nosso vídeo. Hoje estamos mostrando para vocês a cidade de Itambacuri, Minas Gerais. Estou aqui na praça, aqui no monumento Eu Amo Itambacuri. Aqui ao lado está o prédio da Prefeitura Municipal. Mas eu abrigo a mostrar que é a praça. Vamos gravar um giro aqui para a praça e depois vamos entrar na praça mostrando para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Aqui está o monumento aos fundadores, inaugurado em 1931, do 1 de 1973. Aos fundadores Freio Serafim de Gorizia e Freio Arcangelo de Sassu Ferrato. Aqui na frente está o monumento. Eu não sei o nome da praça para mostrar para vocês, mas mostrei o monumento e já é interessante. Aqui no centro da cidade de Itambacuri. Deixa eu fazer um giro aqui, 180 graus, aqui na praça. Como eu te falei, já falei antes, aqui está o prédio da Prefeitura Municipal de Itambacuri. Aqui ao lado, deixa eu aproximar, a Câmara Municipal. E aqui mais ao lado, está o fórum aqui da cidade de Itambacuri. Deixa eu tentar aproximar um pouco do fórum. Então aqui é o fórum. Eu estou na praça e daqui estou enxergando o fórum da cidade também. Sejam bem-vindos ao canal Alcimiro Fernandes e visite a cidade de Itambacuri. É uma cidade muito boa. Agora estamos em frente à igreja católica Nossa Senhora dos Anjos, aqui na cidade de Itambacuri. Vou fazer um giro aqui para vocês. Daqui dá para ver boa parte da cidade de Itambacuri. Vista padorâmica da cidade de Itambacuri, aqui para vocês. Estamos aqui na praça Carlos Nick, na cidade de Itambacuri, Minas Gerais. Vou dar um giro aqui de 180 graus aqui para vocês aqui. Aqui tem uma escola estadual. Quadra de esportes. E aqui na frente, a praça. Vamos dar uma andada por aqui. Mais um pouco aqui dessa área que de Itambacuri. Aqui do lado é a praça Carlos Nick. Agora, aqui eu não sei se é com o mesmo nome, mas ao lado deve ser. Tem uma academia ao ar livre. E agora eu vou dar um giro aqui na área aqui para vocês. Essa é a praça Carlos Nick, na cidade de Itambacuri. Agora estamos na praça João Antônio, não me lembro o resto do nome não. Então, vamos chegar lá na placa. Mostrando um pouco aqui para vocês, na praça. No centro da cidade de Itambacuri. A praça do Dr. João Antônio da Silva Pereira. Estamos fazendo um passeio aqui pela praça. Estamos construindo uma rua aqui ao lado da praça. Vou andar um pouco aqui, mostrando aqui um pouco para vocês. Aqui ao lado da praça tem essa igreja que eu não sei o nome para falar para vocês, mas é bonita, olha aí. Tchau. 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 Você vai chegar no destino em 100 metros. Você alcançou o seu destino. Você vai chegar no 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 destino. Não sei se está dando para vocês enxergaram um pouco da praça. Estou agora na Avenida Frei Arcângelo de Módica. Aqui ao lado está a rodoviária. Vamos lá. 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 Agora estamos na Rua Frei Ângelo. vamos lá. Tá balançando muito aqui que é um calçamento de pedra, é um calçamento bem antigo. Vamos lá. Agora estamos na Avenida 2 de Agosto. Agora estamos na Rua Barão do Rio Branco, na cidade de Itabancuri. Vamos lá. 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 Na Rua Belo Horizonte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora estamos na Avenida Frei Arcângelo de Módica. Vamos dar uma volta aqui para vocês conhecerem mais um pouco sobre a cidade de Itambancurê. Vamos lá. Vamos lá. Aqui à frente está o Hospital Tristão da Cunha. Estava na rua Presidente Bernardes. Vamos lá. 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 Agora estamos na rua Horácio Luiz. Esse foi o nosso... ...vídeo mostrando a cidade de Itambancuri. Muito obrigado a todos. Espero que vocês curtam, compartilhem. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações. O canal Alcimiro Fernandes agradece a todos. Muito obrigado. E até a próxima. 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 E até a próxima.